O projeto de lei das fake news pode entrar na pauta de votação da Câmara. As lideranças ressaltam a importância de analisar a urgência para a proposta na próxima terça-feira e a intenção é colocar um fim à falta de transparência das plataformas digitais no intuito de coibir a disseminação de desinformação. O presidente da Casa, Arthur Lira, ressaltou também a necessidade do texto para lidar com os temas atuais, como violência nas escolas. E sobre essa expectativa de votação, a gente conversa agora com o deputado federal Felipe Barros, do PL, do Paraná. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bom dia, os amigos da Jovem Pan. Prazer estar aqui com vocês. Um bom domingo. Bom, deputado, esse projeto foi principalmente muito discutido na eleição, ganhou força na eleição e agora volta com a possibilidade de votação no Congresso Nacional. O senhor acredita piamente na aprovação ou no início da discussão nesta semana? Olha, eu fiz parte na legislatura passada do grupo de trabalho que discutiu o projeto de lei 2630. O que eu tenho defendido é que esse assunto continue sendo debatido pela Câmara, mas sem pressa. Convém nós lembrarmos que o marco civil da internet, que foi democraticamente debatido, demorou 10 anos para ser aprovado. Em inúmeros países hoje discutem regulamentações das plataformas e não conseguem chegar a um consenso. A minha opinião, em relação a esse projeto de lei específico, é que ele traz muitos assuntos misturados dentro de um único projeto de lei. Ele fala sobre mensageiria instantânea, sobre moderação de conteúdo, sobre termos de uso das plataformas, sobre patrocínio nas plataformas, sobre aquilo que o governo tem chamado de dever de cuidado. Portanto, muitos assuntos, são muitos assuntos dentro de um único projeto de lei, fazendo com que talvez esse texto fique inviável de ser aprovado esta semana. Olá, você conhece as perguntas também do nosso comentarista, o Kobayashi, você Kobayashi. Deputado, muito bom dia, um prazer falar com o senhor. Deputado, a pergunta é em relação ao que a gente ouviu recentemente do ministro da Justiça, ministro Flávio Dino, querendo responsabilizar as plataformas, as empresas das redes sociais pelos discursos que são nelas proferidos. Como o senhor avalia essa intenção, esse discurso do ministro relacionado exatamente a esse projeto de lei das fake news? O que eu tenho percebido, Kobayashi, é que existe uma tentativa do governo de se utilizar dos lamentáveis episódios envolvendo os ataques nas escolas como um pretexto para empurrar a goela abaixo do projeto de lei 2630. Acho que esse argumento utilizado pelo governo é completamente inválido. O marco civil da internet, salvo engano no artigo 19, já prevê a responsabilidade das plataformas quando houver uma decisão judicial e essa decisão for descumprida pelas plataformas. Portanto, já existe essa responsabilização. O que se discute agora é transformar as plataformas como coautoras de tudo aquilo que é publicado dentro dessas plataformas. Qual é a consequência prática e direta dessa tese que o governo tem levantado? É que vai ser um aumento da censura por parte das próprias plataformas. Se as plataformas podem ser responsabilizadas por aquilo que terceiros publicam, qualquer coisa que possa vir a configurar uma das hipóteses constantes ali do projeto de lei, certamente as plataformas vão censurar previamente. A censura prévia é vedada pela nossa Constituição Federal. Então, a tese do governo não pode prosperar. Eu tenho dito, inclusive, que também a minha opinião não é nem tão céu nem tão inferno. As plataformas também não podem ser simplesmente esquecidas nesse debate. Convém lembrarmos que nos últimos anos nós temos visto relatos e mais relatos de moderação de conteúdo tendenciosa. Pessoas que fazem moderação de conteúdo pelas plataformas simplesmente banem algumas páginas, diminuem o alcance de determinadas pessoas com alguns segmentos políticos, principalmente voltados à direita. Portanto, deve haver uma regulamentação, mas não essa que o governo tem defendido. Quais são os cuidados, deputado, exatamente para fiscalizar fake news e também regulamentar mídia, por exemplo, sem ser parcial e também sem esbarrar na censura, como o senhor comentava? Esse é o grande debate que se faz no mundo todo. A nossa Constituição veda a censura prévia. Isso tem sido descumprido, inclusive, reiteradamente por decisões do Supremo Tribunal Federal. O marco civil da internet, que foi amplamente debatido, proíbe determinadas posturas que têm sido tomadas pelo Judiciário, como, por exemplo, o banimento por tempo indeterminado de pessoas das redes sociais. Isso tem acontecido. O grande desafio que nós temos é justamente saber qual é o ponto para não chegarmos numa censura, mas também, ao mesmo tempo, combater aquilo que se denomina de desinformação. Agora, veja, nós não podemos criar qualquer espécie de Ministério da Verdade. O que o governo tem pretendido, através desse projeto de lei, é a criação de uma espécie de autarquia federal que pode, a partir dela, acionar as plataformas quando houver qualquer risco sistêmico de desinformação. Veja, é o governo dizendo aquilo que pode ou não ser dito. Então, a minha tese é que, para combater a chamada desinformação, nada melhor do que mais informação. Não se pode dizer que o excesso da liberdade de expressão se combate com censura. Não, se combate com mais liberdade de expressão. Hoje, as pessoas, graças às plataformas, conseguem ter novas fontes de informação e me parece que é isso que incomoda muito o governo. O governo PT é acostumado a governar sob o monopólio da verdade. E não é esse momento que nós estamos vivendo, graças às plataformas que, desde que surgiram, proporcionam a toda a população um aumento do número de fontes de informação. Doutor, além da discussão do PL das fake news, a discussão também sobre a abertura da CPI para investigar os atos do dia 8 de janeiro. E agora o governo está mergulhando de cabeça, quer usar esse momento também para falar sobre os atos e, eventualmente, culpar nessa polarização que nós estamos vivendo e pessoas ligadas ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. De que maneira essa CPI pode virar uma guerra da polarização que o Brasil vive nos últimos anos? Olha, é importante a gente lembrar que o governo era contra a instalação da CPMI até a divulgação das imagens do general Gê Dias, colaborando com os invasores do Palácio do Planalto no dia 8. Eles fizeram de tudo, oferecimento de cargos de segundo e terceiro escalão, oferecimento de recursos do RP2, o novo orçamento secreto do PT. Eles tentaram de todas as formas para retirar as assinaturas. Não conseguiram com a divulgação das imagens, o número de assinaturas de deputados e senadores aumentou consideravelmente. Então, o governo, nesse momento, mudou a estratégia. Eles eram completamente contra e ficaram favoráveis à instalação da CPI. E agora estão trabalhando para tentar obter uma maioria na comissão e, assim, indicar o presidente e o relator. Nós não podemos deixar que isso aconteça. A ideia da CPMI é justamente investigar a ação ou omissão de qualquer pessoa que seja, inclusive do governo, que basicamente é o que as imagens demonstraram. Ação e omissão de alguns integrantes do Gabinete de Segurança Institucional. Então, nós vamos, essa semana, ter a sessão do Congresso Nacional, prevista para quarta-feira, em que o presidente Pacheco deve ler a CPMI e, a partir daí, as lideranças partidárias indicarão os membros para fazer parte da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. E nós vamos trabalhar para ter maioria e, portanto, indicarmos o presidente e o relator da CPMI e fazer uma investigação que ela é necessária, fazer uma investigação isenta, mas que deve ser feita. Kobayashi. Deputado, a gente viu uma discussão aí agora a respeito da velocidade de tramitação desse projeto das fake news, né? O governo quer que isso seja já aprovado, assoladamente, com regime de urgência, inclusive, e a oposição quer que isso seja mais debatido, mais dialogado. O senhor tem no radar aí a possibilidade de audiências públicas? O senhor acha que isso seria bom? Audiências públicas com setores da sociedade, com setores da imprensa, para discutir liberdade de imprensa, nesse caso, com as próprias representantes das redes sociais, das plataformas envolvidas, com pessoas da justiça para falar a respeito de legalidade, liberdade de expressão, imunidade parlamentar, que também pode ser algo a ser impactado nessa questão. Tem audiência pública no radar? A princípio, não. Nós fizemos várias audiências públicas no grupo de trabalho na legislatura passada. Mas eu assinei um requerimento na semana passada, justamente, junto com outros mais de 100 deputados, pedindo ao presidente Arthur Lira a instalação de uma comissão especial para que novas audiências públicas sejam feitas e para que o debate seja feito nessa nova legislatura. Veja, nós discutimos esse assunto no grupo de trabalho na legislatura passada. Os deputados que estão agora no seu primeiro mandato não participaram dessa discussão e têm todo o direito regimental de participar, mais uma vez, dessa discussão, com novas audiências públicas. Até porque nós temos que lembrar, o governo fez a sua proposta ao relator, o deputado Orlando Silva, mas nós não recebemos oficialmente essa proposta do próprio governo. O governo não foi à Câmara e ao Senado explicar ponto por ponto dessas propostas que eles têm. Eles simplesmente apresentaram as propostas ao relator Orlando Silva e já querem levar diretamente ao plenário esse texto reformulado pelo deputado Orlando. Então, nós temos falado da importância da criação de uma comissão especial respeitando o critério de proporcionalidade partidária na Câmara para que novas audiências públicas sejam feitas, para que o governo tenha a possibilidade de explicar ponto por ponto daquilo que eles querem e, obviamente, chamarmos toda a sociedade civil, sejam as plataformas, os veículos de imprensa, a população como um todo, para participar desse debate democrático. Aproveitando a presença do senhor, deputado, como tem acompanhado a discussão sobre a possibilidade de instalação de CPI sobre o MST? Acha que o movimento tem a sua importância no país ou que a discussão da reforma agrária deveria ser feita de uma forma muito diferente, que o movimento não tem importância? Olha, o presidente da República que mais contribuiu com a reforma agrária foi Jair Bolsonaro, dando títulos de terras às famílias assentadas. Nós temos um assentamento aqui em Londrina, na minha cidade, o assentamento de Lerroville, chamado Assentamento Ele Vive, que estavam lá há mais de 20 anos e que o presidente Bolsonaro deu o título às mais de 400 famílias que ali estão. E qual foi uma das primeiras declarações dos ministros do presidente Lula, dizendo que aqueles títulos não valiam de absolutamente nada? Então, qual é o modus operandi do MST? É escravizar famílias que estão em busca de sua terra, mas o MST as escraviza em prol de uma luta que o MST diz que é pela reforma agrária, mas é pelo próprio projeto de poder e de dominação deles próprios. O MST tem feito o chamado Abril Vermelho, proporcionado invasão de terras em inúmeros estados brasileiros e a CPI do MST deve acontecer. Nós precisamos enquadrar os terroristas do MST como eles são efetivamente. Esses, sim, são terroristas contra a propriedade privada, contra a nossa Constituição Federal e que, infelizmente, têm voltado para causar o terror no campo. Então, nós estamos dialogando junto com a Frente Parlamentar do Agro e o próprio presidente Arthur Lira sobre a necessidade de nós fazermos a instalação dessa CPI. Convém lembrar, inclusive, que o chefão do MST, o Stedley, estava viajando para a China às custas do contribuinte brasileiro junto com o Lula, recentemente, há duas semanas atrás, estava junto com o Lula na comitiva oficial. E, na comitiva oficial, ele confirma que faria o Abril Vermelho e invasões novas de terras. Então, é preciso que a gente investigue o MST, sim. Deputado Felipe Barros, o presidente da Câmara deu já algumas datas para aprovação, não só do arcabouço, mas também da discussão da reforma tributária na Câmara. O senhor concorda com esses prazos? O senhor acha que há clima político, não só para o arcabouço, que talvez é o mais urgente para acertar as contas públicas do Brasil, e mesmo com a necessidade da Câmara fazer o aperfeiçoamento, mas a reforma tributária também? Olha, o arcabouço fiscal deve ser votado nos próximos 20 dias, no máximo. Creio eu que o presidente Arthur Lira queira fazer essa discussão antes do próprio funcionamento da CPMI, para que um assunto não atrapalhe o outro. Agora, o teor do arcabouço fiscal, o texto que veio do governo é péssimo, é horrível. Certamente, a Câmara fará adequações, fará mudanças. O texto que o governo enviou, na verdade, não é um arcabouço fiscal. São permissões para que se gaste dinheiro público. Então, o conceito está completamente equivocado, e é isso que nós temos que discutir na Câmara nesses próximos dias. Em relação à reforma tributária, eu, particularmente, acho muito difícil que ela prospere. Toda vez que a gente debate na Câmara a reforma tributária, ela não consegue prosperar por inúmeras razões. Dentre eles, porque nenhum ente federativo quer perder recursos. A segunda razão, nesse momento especificamente, é que o governo não se entende. Cada hora o governo quer um texto diferente. Alas do governo discutem e debatem sobre qual reforma tributária pretendem. Então, acho pouco provável que a reforma tributária avance nesse primeiro semestre. Deputado Felipe Barros, do PL do Paraná, mais uma vez, obrigado pela atenção, pela gentileza. Bom domingo, até a próxima. Muito obrigado, um bom domingo a todos.